A palestra com o tema O Feminicídio pelo Olhar de uma Médica Legista será ministrada pela médica e procuradora da Mulher da Câmara de Curitiba, Maria Letícia. O evento será aberto à comunidade no auditório da Associação Empresarial ao lado do Complexo de Segurança da 5ª SDP. Angélica Carina de Lima Santos, coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária de Pato Branco da Associação Empresarial, destacou a importância de ampliar o debate sobre o tema. É um tema realmente muito polêmico e muito sensível à sociedade, que é a questão do feminicídio, a violência contra a mulher. E nós, como mulheres empresárias, nós temos muito interesse em entender mais sobre isso, para tomarmos medidas de nos precavermos, de repente, em alguma situação. E também nós vermos como que a gente pode cobrar das autoridades competentes e como que estão as leis atuais em relação a isso. porque é uma situação muito delicada, de repente, a maioria de nós já conhece situações, o vizinho que passou por isso, ou até mesmo dentro da família que se passou por isso. E em pleno século XXI, não podemos mais aceitar esse tipo de violência na nossa sociedade.